A terceira edição da Feira de Produção aconteceu na tarde de sábado, na sede da Associação do Assentamento Barra do Marco. Mais uma vez, a feira apresentou a produção dos moradores do assentamento e convidados, desde rosas do deserto até os produtos de artesanato, confeccionados em panos e madeiras, tudo para chamar a atenção dos clientes. Na avaliação do presidente, Irene dos Santos, nesta terceira edição, o clima acabou afugentando a clientela. Mas mesmo assim, a avaliação foi positiva, uma vez que está mantendo o calendário de todo início de mês realizar a Feira de Produção. Hoje, acho que é por causa da chuva, que está meio fraco, mas faz o convite para a população, que uma vez por mês, ou no primeiro, ou no segundo sábado do mês, vai ter essa feira. Agora, a gente percebe que a cada edição aumenta os expositores, ou seja, também tendo uma variedade nos produtos ofertados. Sim, com certeza. O intuito nosso é de aumentar mais e nunca parar sempre, crescer, para poder, para a população ter mais anseio, mas tem mais coisa para comprar aqui, né? Presidente, para o mês de janeiro haverá a feira ou, nesse período agora de férias, haverá aí uma interrupção dessa sequência? Não, com certeza vai ter a feira, né? Porque é, acho que a primeira semana ou a segunda, vai lá depois, depois do dia 5, depois do dia 10, vai ter a feira, com certeza. Agora, aqui no espaço, além de toda essa estrutura, a gente percebe que está ocorrendo investimento aí por parte da associação. Fala um pouco aí desse trabalho, dessa obra que está sendo construída, presidente. Sim, a gente tem que mostrar serviço, né? Mostrar o que foi ganhado, foi doado, principalmente essa estrutura aqui, o que foi ganhado pelo Cicredo, que foi pela assistente social, a gente já investiu, já empregou aqui. Então, estamos aí precisando de doação, se tiver algum empresário, ou prefeito, ou vereador, ou deputado, que tenha uma emenda para a conclusão do barracão, seja bem-vindo para nós. O que será feito aí? Apenas o barracão ou também será feita uma parte para abrigar a associação? Sim, vai ter escritório de associação, vai ter cantina, vai ter os banheiros, vai ter depósito, né? E, enfim, vai ser de muita valia para a população daqui do assentamento e para quem vir prestigiar nossa festa. E quando começou a chuva na tarde de sábado, certamente bateu aquele desânimo nos feirantes. Já não haveria mais uma venda satisfatória nesta terceira edição. Mas, curiosamente, um bando de ciclistas apareceu de forma inesperada na feira de produção. E lá, além de fazer compras de produtos, também consumiram no local. O ciclista Isael Siqueira falou da satisfação de prestigiar mais uma edição da feira de produção do assentamento Barra do Marco. Primeiramente, eu quero parabenizar os organizadores dessa feira, né? Porque é uma feira muito bacana, já é a segunda vez que eu participo aqui. Os preços são bacanas. Quem não teve ainda o privilégio de conhecer, que venha conhecer, fica mais ligado aí no calendário, né? Que, pelo que eu fiquei sabendo, parece que é uma vez por mês, né? E dizer que essa chuvinha é só para engrandecer o evento, o nosso pedal. Para nós isso é bacana vir aqui e compartilhar com esse povo trabalhador, né? Um povo que está tentando colocar mais uma opção de legumes, variedades, para o nosso pessoal de Pontos Laceros. Isso é muito interessante, a gente agradece. E principalmente a presença de vocês que estão divulgando um bom trabalho, uma boa ideia, uma iniciativa ótima. Já estava na agenda esse pedal até a feira da associação? Já. Era para ter vindo mais gente, né? Mas tem alguns que têm um pouquinho de medo de chuva, mas nós não se abatemos por causa da chuva e viemos aqui prestigiar porque vocês merecem e esse pessoal aqui todo merece.